Na zona sul, cotidiano difícil, mantenho proceder quem não contê tá fudido Eu insisto, persisto, não mando recado Eu tenho algo a dizer, não vou ficar calado Fatos tumultuados, nunca me convenceu Mas vale a vida, bem-vindo às vilas do meu bairro doce Corre escape, tem de 15 no pente, chantagem Gambezinho faz acerto, depois mata na crocodilagem Absurdo, não me nudo no sucúbio Dinheiro sujo, constantemente nos trai no futuro Nossos amigos e aliados, pensando em ganhar Não adianta passar pano, o pano rasga Mundo cão, decepção, constrói e transforma Pivotada da quebrada, num transporte pra droga Na zona sul, conheço o povo todo inibido Tanta promessa, enrolação, acaba nisso De Vila Olímpia, Rocinha